Você que tá em casa, é apaixonada, apaixonada por beleza, por autocuidado, por marcas boas, por bom atendimento, olha só isso daí que tá chegando pra gente. Essa daqui é a Melinda e claro que o SBT e você já está aqui, porque a loja nem inaugurou ainda, mas estamos aqui para xeretar um pouquinho, para descobrir as novidades dessa grande inauguração e desse baita presente para a nossa região. Eu vou até ali dar uma espiadinha. Claro. Bora. E um dos muitos responsáveis por toda essa beleza é ele aqui, o Vinícius, que vai bater um papo com a gente. Tudo bom, Vinícius? Tudo jóia, Mira. E com você? Tudo ótimo, tô feliz da vida de vir aqui, ó, assim, conhecer a Melinda de pertinho, antes de abrir, antes de inaugurar, para mostrar para o pessoal de casa. Me fala uma coisa, Melinda chegando aqui em Rio Preto, na nossa região, qual que é o propósito inicial dessa loja tão linda? Mira, o propósito é um propósito muito bonito, que é a gente atender todas as mulheres, homens de todas as raças, cores, de todos os estilos, a gente ter esse mix de pessoas dentro do atendimento aqui em Rio Preto. E olha só, gente, ele estava me contando que são mais de 8 mil produtos, é isso mesmo, Vinícius? Sim, de variadas marcas, então a gente tem muita opção, muita marca para atender todo mundo que gosta da beleza. É isso mesmo, e gente, sabe aquela marca que às vezes a gente fica procurando, procura na internet, não acha, vai demorar, vai aqui, vai ali e não encontra? Aqui na Melinda a gente vai encontrar, e o melhor de tudo, com atendimento top, dentro de um shopping top, ou seja, é um grande presente aqui para a nossa região, viu, Vinícius? Sim, a gente está muito feliz de estar aqui nesse centro de compras, que a gente tem esse fluxo, muita gente gosta de estar no shopping, estava precisando de uma loja dessa, porque o Rio Pretencia e o entorno gostam muito desse autocuidado, então a gente veio trazer essa loja para esse tipo de público que estava faltando para o shopping aqui de Rio Preto. Gente, estamos recebendo essa matéria hoje, na sexta-feira, a loja inaugura amanhã, sábado. Então, Vinícius está aqui para fazer um belo de um convite para você, porque olha, você profissional, você que está em casa, quer dar uma renovada nas suas coisas, vai ter muita coisa interessante aqui no sábado. Vale a pena sair de casa e vir para cá, não vale? Sim, muito a pena. A gente vai abrir sábado agora, dia 20, e a inauguração eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e a gente vai ter, assim, vai ser um dia bem interativo. A gente vai ter compre e ganhe, compre e aplique, a gente vai ter as marcas fazendo divulgação aqui dentro, a gente vai ter um bartender super legal, a gente vai ser bem interativo, vai ser um boom aqui na cidade, e todo mundo está convidado, sábado, a partir das 10 da manhã, a gente está aqui, esperando todos vocês. Então, você aí de casa, grave esse nome, ó, Melinda. Gravou? Vou repetir. Melinda, porque a partir de agora, ela vai fazer parte aí do seu dia a dia, da sua casa, da sua vida. Olha só, então, reforçando, gente, amanhã, 10 horas da manhã, assim que o shopping abrir, eu quero ver todo mundo lá, porque, olha, tinha uma banheira cheia de brindes, então vai ter muito sorteio, vão ter profissionais lá na hora para te auxiliar, e, claro, descontos especiais, né, de inauguração, 10 horas no Rio Preto Shopping, combinado?